Olá gente, dando continuação Barreiros em Focos e hoje estamos aqui com o nosso convidado, o professor Claudio onde ele vai responder, falar com a gente sobre esporte Claudio, boa tarde Boa tarde Claudio, você é daqui mesmo? Eu sou daqui Nascido e criado aqui em Barreiros Nascido e criado aqui em Barreiros Claudio que ama muito futebol Ele se lembra da infância aqui que a gente jogou Muita bola junto, né Claudio? Claudio, fala um pouco aí da sua vida, da sua carreira aqui Desde quando você ensina? Moço, quando iniciou o futebol no Barreiros? Da juventude, né? Porque anterior a gente ficava avisando só os antepassados do Palá E aí vimos uma parte de jogadores que me devem estar Nanã, Carli, Geraldo, Ed É uma safra que a gente esperava muito O Valdo de Olegado E aí foi onde a gente criou um time também Pra gente engrenar junto com eles Só que aí, tu sabe Um lugar onde as condições são muito poucas Fracas Nós temos muitos valores Mas condições de ir além da montanha E eu também estou aqui com o meu tio João Que vai falar um pouco Fazer umas perguntas a respeito do esporte aqui com o nosso professor Claudio Olá galera Canal Papo de Elas Hoje entrevistado é o Claudio, né? É um projeto muito bonito, né? Trabalhar com as crianças aqui da nossa comunidade E eu gostaria de saber do Claudio Quando foi que começou, né? Esse trabalho dele com as crianças Você lembra quando começou? Né? Que é um trabalho muito bonito Nós criamos esse trabalho em 2018 Aí quando a gente estava trabalhando bem Pegando pesado bem Mas veio em 2019 a pandemia Aí a gente deu uma brecada Divido esse vírus que chegou aí Mas a gente continuamos Trabalhando reduzido com pouca gente E isso foi crescendo Crescendo, crescendo Os meninos buscando ser alguém na vida Mas devido às condições da gente A gente não tem algo a oferecer A não ser só treinar E treinar porque Não temos campeonato mirim na região Não temos campeonato da juventude na região Mas aqui e acolá recebemos convite Para eles fazerem um teste Por exemplo, canaã Por exemplo, o Ninho Chico Chico convida a gente E isso a gente incentiva eles A buscar mais A se preparar mais A se divertir menos com viveleira Com droga, essas coisas E buscar se divertir mais com esporte Porque esporte é saúde Atualmente você trabalha com quantas crianças? Eu estou hoje com 33 alunos Contando a classe Sub-10 Sub-13 E até a sub-18 Cláudio, e você não trabalha com feminino? Não trabalhamos com feminino porque A gente precisa de mais Componentes junto com a gente Porque uma cabeça só Para funcionar com várias pessoas É complicado E principalmente a gente precisa De uma classe feminina Junto com a gente Para que a gente também trabalhe com Feminino Você entende, né? Aqui necessita muito De mais esporte, né Cláudio? Porque aqui só Na verdade só o futebol É, só o futebol Um dia desse mesmo Eu tentei criar com eles lá O handball Que a gente vê na televisão E tudo mais Infelizmente Falta muito preparo Para chegar Esse futebol Atualmente Atualmente você recebe Algum auxílio Para todo o poder público Ou do poder privado Não, não Eu recebi Graças a Deus A gente tem lutado Eu cobro uma taxa Dez reais por mês Eles Poucos Tem pago também Porque a realidade é Essa moda que filha As condições Devido do trabalho Que aqui não tem Veio também Essa questão da pandemia E aí A renda é pouca A gente compra uma bola Aqui e por lá E vai passando Qual é assim O seu objetivo O seu sonho Com as crianças Qual o seu pensamento De chegar ao dia De alcançar Um propósito O que você pensa Eu penso assim De muitos Visar A nossa classe De futebol Na nossa região Não só no Barreiro Mas em Alegre Chapada Em geral Nosso município Em geral Porque Quando você tira Ali um tempo Com a criança Que você vem Sorrir dentro De uma quadra Para você Ali não tem preço Não tem dinheiro Mas isso Mostra Um amor Da pessoa Com aquilo que ele faz Um carinho muito grande Daquilo que ele faz E isso é Muito bom E como eu falo Gratificante mesmo Tanto é Que tem um Tem o meu filho Que participa Também desse projeto Depende dele E a gente tem percebido Por fora Que sempre Na comunidade Tem alguém Com esse entusiasmo Porque é um trabalho De caráter voluntário O cara De trabalho De quando se diz Voluntário Tem que ter esse amor Tem que ter essa vontade Senão não leva adiante Eu queria parabenizar Pelo trabalho Que você está exercendo E continue com esse trabalho Mas eu gostaria De saber de você O que levou você A engajar nessa luta Eu estive sempre ali No campo Observando Que os grandes Os atletas Que a gente tem De nome Que vem há muitos anos Na função Eles nunca deram A oportunidade A aos jovens E os jovens Ficavam assistindo Assistindo E eles não tinham A oportunidade E eu disse Eu vou criar Uma escolinha Para que eu veja Essa juventude Toda junta Brincando E se divertindo Porque o interessante A todos Do espor É a diversão Cláudio Na sua visão Como treinador E como morador Também O que necessita Da rede Da nossa Que se jogue Nosso investimento Investir mais Porque assim Uma criança Que não jogue Educado Ele vai ser Um cidadão Educado Entendeu Quando você Interessa mais Em injetar Na educação E no esporte Raramente Vai dar Um viciado De droga Vai dar Um viciado De bebida Então o esporte Ele é vida O esporte Ele ajuda Você a ser cidadão Assim como Você também Engrenar no esporte Se eu cobrar dele No esporte Um alvo melhor Para ele Um nível melhor Então o professor Também vai cobrar Dele também Então ele vai Andar nas duas Linhas De rede Entendeu Então ele falando Em professor e cobrança Para estar na escolinha Tem que estar em dia Na escola Os professores Na sala de aula Tenham cobrado deles Mas tu vê Que na nossa região É muito fraca Na parte do estudo Eu acho fraca Porque eles Eles mesmo Não se cobram Os alunos Não se cobram Muitas vezes Os pais cobram Dos professores Mas não cobram Dos seus filhos Entendeu Aí É o que eu quero dizer É o seguinte Muitas vezes Para que ele seja Algo na vida Ele tem que buscar É a mesma coisa Do jogador O jogador Ele não é jogador De um dia para um dia Ele tem que treinar Ele tem que se aperfeiçoar melhor Ele tem que treinar mais Se preparar mais Para que ele seja Um jogador de alto nível Se ele Por exemplo Tem um talento de jogar Mas ele não tem preparo E não tem estudo Ele não é nada Não tem como ir adiante Aliás Esse trabalho seu Ele não é um trabalho Só no ambiente do esporte Na comunidade No outro ambiente Se você ver Alguns dos seus alunos Ali Com atitude suspeita Você também Já tem essa autoridade De chegar E aconselhada Já cheguei Já cheguei Em vários alunos Da escola Porque assim Eu tenho um filho O que eu não quero Para meu filho Eu não quero Para um da escola Porque eu considero Todos como um filho E aí O que eu não quero De ruim para meu filho Eu não quero Eu só quero o bem Então eu quero Para meus alunos E eles também Dê essa consideração Para você O que é melhor Eu acredito que sim Eu acredito que Se você perguntar Alguns dos meninos Algo de mim Eles vão falar bem Eu trato eles bem também A gente vê o amor Às vezes está ali O sol ainda E você já está ali Com aquelas crianças Treinando ali A gente vê o carinho O amor Ele faz tudo com amor Não é por dinheiro Não Ele faz mesmo por amor Que a gente lembra A gente sabe A gente vê a rotina Diária dele aqui Com essas crianças Cláudio Muito obrigado Por dar essa entrevista Para nós De longo tempo Muito obrigado Cláudio Eu queria Parabenizá-lo novamente Dizer para você Que é um trabalho Às vezes cansativo mesmo Por ser de caráter Prolutário Mas como você já afirmou É por amor Que você faz E quando é assim Quando você vê O sorriso de uma criança Também como você já afirmou Isso aí é que é um salário Que é o que você tem a receber Esse sorriso dessa criança Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado Eu também agradeço Por vocês virem aqui Me entrevistar E até mesmo divulgar Porque isso é um trabalho Que leva ao conhecimento Do povo Porque muitos sabem Que eu faço Mas muitos também Não tem conhecimento E isso aí vai Acrementar mais O meu trabalho Acredito que com isso Os meninos vão ver também Que é hoje Com a internet E eles vão ver Que vai divulgar Então eu acredito Que vai comparecer Mais alunos Na escolinha E vai crescer Porque esse trabalho Aí meu Eu acredito Que vai crescer E esse é o nosso intuito Do Barreiro em Focos Vejam aí O Barreiro em Focos Continua Continua Nós vamos Nós temos uns projetos Aí para pela frente Aí Vamos agora Abrir a área Também da culinária Vamos pegar a parte Da culinária Temos pratos Típicos Aqui da Da nossa Região E vamos Estar abordando Esses assuntos Nós temos também Um debate Interessante Que é sobre O nosso Rio Verde É um debate Que está por vir Estamos preparando Algo bem especial Para a galera Vamos falar Sobre o nosso Rio O Rio Verde E você não pede Por esperar Vem algo bom Pela frente Então é isso aí Gente Se inscreve no nosso canal Tati Elas Muito obrigado Mais uma vez Obrigado Muito João E o Tati Elas Contido Obrigado Valeu